Toda marca é um organismo vivo, ela nasce, ela busca evoluir e ela precisa merecer existir. Para a gente mesmo, a gente escolheu as abelhas como inspiração. A abelha é um organismo pequeno, na distância não é nem para ver, elas fazem um trabalho espetacular em equipe e o mais importante, elas transformam uma coisa que todo mundo tem acesso, que é o pólen, no mel, porque elas têm um know-how, sabem fazer e têm uma forma de trabalhar muito especial. A gente tem uma forma de trabalhar que a gente entende que busca inovação minimizando o risco, que é a gente planeja, executa e mensura o tempo todo. É um processo interativo em que a gente traz inovação para o nosso cliente, minimizando o risco dele.